Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é e sempre, amém Aleluia Glória ao Pai e ao Filho Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos Tende piedade de nós Christo, que vieste chamar os pecadores Tende piedade de nós, Christel, eleison. Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, Tende piedade de nós. Que iria é eleison. Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. E doe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor, Na treva oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos. Descansemos luz aos fiéis anúnciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite. Velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos. Em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono. Velha e fiel nossa mente. A vossa destra proteja. Quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendei-nos. Defensor nosso, atendei-nos. Freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos. Com vossos sangue comprados. Com vossos sangue comprados. Com vossos sangue. Com vossos sangue, Com vossos sangue, Com vossos sangue. Meu corpo no repouso está tranquilo Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor Nenhum bem eu posso achar fora de vós Deus me inspirou uma admirável afeição Pelos santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Foi demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu bendigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecerá corrupção Vós me ensinais o caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Meu corpo no repouso está tranquilo Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado sem mancha alguma Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvai-nos Salvai-nos, Senhor Quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje Restaurai nossas energias por um sono tranquilo Afim de que, por vós renovados Nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço Por Cristo nosso Senhor Amém Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém A nossa proteção Recorremos Santa Mãe de Deus Não despreceis As nossas suplicas Em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre De todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Amém 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 Obrigado.